pegando bastante isca né Chiquinha, olha! Chama na capa Chiquinha, para quando chegar a noite não faltar isca para nós pescar. Olha gente, a boia aqui mexeu de novo, tá vendo? Tem um trem que tá mamando na isca ali, no lambari. Olha lá gente, seu petel pegou um, vou lá ajudar ele que ela caiu no meio da grama. E aqui é tudo breve. Espera aí, espera aí, não adianta pegar com a mão que ela vai embora, tira o pé. Mostra aqui seu petel. Seu petel falou que precisava de ajuda, eu falei, vou lá ajudar então, pegar a bruta. Eu peguei a vara, bati a ponta da vara, quando eu se erguei, pesou e veio sem isca. Aí depois quando eu põei, hein? Quantos quilos? Dez quilos! Ha garoto! Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Linda demais, hein? Parabéns. Olha lá o Nil lá. Varinha de bambu da Chiquinha ali, a gente tava com o anzol pequeno, o anzol meio grande, os lambari estavam dando trabalho, agora vamos ver com aquela ali. Né, Chiquinha? Ó gente, pulou uma traíra, pulou uma traíra bem aqui, ó. A gente chama ela na capa, tu viu? Ó gente, uma boia, um lambari, castor de aço bem bruto, uma chumbadinha média. Vou buscar uma traíra lá no meio agora, Chiquinha. A Chiquinha jogou uma lá na frente, gente. Vamos ver se nós acha. A Chiquinha saindo em rosca. Espera aí, minha filha, que vamos ver se... Você tá vendo ela? Eu tô vendo a rapinha aqui, ó. Gente, essa aqui é pura água. Escapou e encapou. Eu acho que... Opa! Opa! Segura aí. Tá aqui. Ó lá. Não! Aí educa, Chiquinha. Que curto, aqui peca mesmo, aqui é curto. Aí ó, gente, tamanho da lata. Aí ela caiu dentro da água, gente, não adianta colocar não. Colocar ela morder. Aí! Aí! 10 quilos! 10 quilos! Aí! Aí! Cadê tudo esse aqui tá com a parede? Cadê todo mundo tá com a parede? Quer compartilhar? Isso aí! Aí gente! Vamos põe ela aqui no viveiro também. Não deu nem tempo, gente. Não deu nem tempo, gente, de filmar a fisgada da Chiquinha aqui. Tão ligeira que foi. Que as traíras aqui, elas não brincam em serviço não. Onde que a vara foi parar lá? Onde ela tá pescando aqui? Chiquinha fisgou a bruta com força mesmo. Porque as traíras daqui são ligeiras, gente. Olha! Eu joguei essa boia, esse aqui, o munileto, tá lá no meio lá a boia, tá vendo? Vou puxar um pouco a câmera aqui, olha lá, ó. Vou pegar uma de lá no meio, pra ver se a de lá tá com o cabelo nas costas. Olha, gente. Lá, gente, a boia lá, lá no meio tem que fazer assim também, ó. Se não pegar no munileto lá atrás, ó, não pegou, né? Mas essa traíra veio de lá pra cá atrás da isca, eu ergui aqui a isca, Isso aí que aconteceu, Chiquinha. É. Eu ergui, ela veio e pegou na da vara. Agora eu vou tacar lá no meio, ó. Fica olhando lá. Filma lá no meio lá, Chiquinha. Meio, ó. Tá vendo? Aí de lá a gente vai fazendo isso aqui, ó. Ó lá, ó. Ó. Dando uns barulhos na árvore, a traíra vem no barulho, viu? Daíra ela vem no barulho, né, Chiquinha? É. Começando a escurecer agora? É. Já em vez de noite o chicote tá lá aí. Acompanhe? Gente, começando a escurecer, ó o pôr do sol, ó. Graças a Deus, mais um dia abençoado aí, ó. Curtindo, compartilhando aí. Que agora, da agora pra frente, até lá pra dez horas, meia-noite, por aí, a linha vai drobar o bambu, né? É. O bambu vai beber água. É. Ó. Ó lá, borboiando aí. Isso aí tudo borboiando, gente, dentro da água. É que a câmera celular não é muito boa. Isso tudo aí é traíra que tá vindo por baixo aí, viu? Não. Ó, Chapetel e o Nil tá educando lá também, gente. Lá é outro vídeo de lá. Estão gravando outro vídeo separado lá. Aí, talvez os peixes que ele pegar lá, vocês não vão ver nesse vídeo aqui. Mas, no final do vídeo, vão gravar todos os peixes. Aí, Chapetel tá narrando o vídeo lá e... E filmando as brutas na ponta da linha. É só lapas gigantes. Você ouviu? Eu ouvi. Rapaz do céu. Essa ali dá cinquenta quilos. Você tá doido pelo pulo. O som da natureza, gente. Ó aí. Quantos quilos de som da natureza, Chapetel? É dez quilos. É mesmo, espanta a onça, Chapetel. Você viu? Ó lá. Tá pertinho da boia já traíra. Ó, borboiando lá perto. Vai cá, roxa e roxa. Bora espantar a onça, Chapetel. Chiquinha. Taca! Aí pegamos doze, né, Chapetel. Entre lambari e traíra, gente. Sai do enrosco bruto. Sai do enrosco bruto. Sai do enrosco. Escapou uma bruta aqui, gente. Eu acho que era um cocodilho, um jacaré. Crocodilho. Que pesou demais da conta. A vara enrolou, enrolou tudo. Aí escapou. Opa! Sentiu o peso de um aqui, Chiquinha. Opa! Quem pesou aqui, parou. Quem pesou aqui, parou. Vai bruta! Puxa bruta! Aí, gente, ó. Chiquinha chamando a capa aí, ó. Aí, Nilo, José, de Campo Grande, mandou o farol pra nós, ó. Top delinha, né, Chiquinha? Esse aqui é o Dona Izete, é o primo do Nil, lá de Campinas, São Paulo, ó. Ó. Bom também, gente. Esse aqui, ó. Ó. Foca 50 metros. Ó. Vamos pegar os brutos, né, Chiquinha? Ó. Esse aqui marca a bateria aqui, gente, ó. Conforme esses pinguinho azul vai diminuindo. Ó. Ele é um bico só. Aí, ó, a bateria vai acabando. Aí tem outro farol aqui do lado dele, ó. Top. Ó, gente. Chegando a boca da noite aqui, ó. Muito obrigado a todos os inscritos do nosso canal aí. Curtindo, compartilhando, assistindo o vídeo do começo ao fim. Que Deus abençoa cada um. E bora chamar os bocudos na capa, né, Chiquinha? É, eu vou chamar. Bora lá. Cor do sol maravilhoso, ó. É. Lá do outro lado é onde as onças se escondem, ó. Ó. Carrocha é a rua. Espanta a onça, Chiquinha. Carrocha! Uh! Ó, gente, aqui tem traíra, tem... Tem de tudo um pouco aqui, gente. Vamos ver o que que vai sair de noite aqui, né, Chiquinha? É. Hoje promete, hein. Vai pegar quantos, Chiquinha? Dez. Dez. Aí. Bom também. Olha aí, gente! Quase! Põe ela lá, Chiquinha. Põe ela lá, minha filha. Ela comeu a isca? Não, não, Chiquinha. Quanto é, tá? Vamos pegar aí. Vamos pôr ela lá de novo. Chiquinha perdeu uma bruta aqui, gente. Uma bruta, uma bruta. Ó, gente. A Chiquinha perdeu um aqui, ó. Ela vai chamar na capa de novo. Falou que ia pegar de dez quilos. Aí! Fisga, Chiquinha! Fisga! Eita! Vamos ver como é que tá a isca. Dá aí pra arrumar a isca. Tá bom. Vai lá, Chiquinha. Chama essa bruta na capa, Chiquinha. Aí, gente. Olha lá. Aí, põe ela de novo. Tira. Olha aí se não tem enrosco no anzol. Sai do enrosco, bruta! Tira pra ter sua caída. É. Chama a bruta na capa, Chiquinha. Chama a bruta na capa. Chama! Os sapos... As sapaiadas estão alegres, hein, Chiquinha? Quantos quilos de sapo? Não tem aqui. Espanta a onça, Chiquinha. Espanta a onça. Espanta a onça, Chiquinha. Tá, tá. Opa! Oh-oh! Uh-hu! Oh-oh-oh! Bebe ela! Aí, mais uma, mais uma! O Nil chamou na capa lá. Eu chamei outro aqui. Mais uma Aí gente, tamanho da lata Aí gente, olha o tamanho da bruta Opa, põe ela de lado Põe ela de lado Devagarzinho, tá? Ó Fazer aquela foto, capa de capa Isso aqui Você sempre segura firme no ramo dela, tá? Aí, tá bom Fazer a foto Olha aqui, olha aqui pro pai Deixa assim mesmo, tá? Por causa do anjo Conseguimos minha filha Vou pegar mais Vou pegar mais Tá, pega? Escapou lá Aqui é pura água Aí esse aqui, alumínio de farol Vamos devagarzinho A Chiquinha jogou um aqui Aqui Chiquinha, para aí, fica quieto Senão ela vai embora Aqui, aqui, ó Ó gente, na ponta do facão lá Quietinho, ó Olha lá Espera aí Opa Acertei porque ela parou Ó lá gente Ó o tamanho da lata A Chiquinha só manda na capa Olha aí Mostra a bruta aqui Olha aí, tamanho da lata Ó Eu tô também Escapam no anjo, né? Pega no facão Aqui não Se não fosse o facão Nós já tínhamos perdido umas quatro Outra ilha Quanto quilos, Chiquinha? Não, tem aqui Aqui pra cá mesmo Aqui é puta Não, aqui não Sem a instrução do profissional não vem não É, não é não É puta, bem alto Porque Oita Nossa Pegou outra Passou tini na minha cabeça, Chiquinha Eu ia filmar a lua, gente Lá pra você Espera aí Ali, tá ali, tá aí Ó Luminha lá, Chiquinha Luminha lá Senão não é perto Caiu aqui, gente Tá aqui dentro Essa atolou no bairro, hein Aqui, Chiquinha Tá vindo aqui, ó Tira o pé Tira o pé Tá aqui dentro É, gente A traíra caiu ali dentro da água Ela não conseguiu achar, não E não dá pra pôr a mão Porque ela boca na mão Mas vamos chamar outra na capa, né, Chiquinha? Quem sabe depois nós achamos ela A Chiquinha deu uma fisgada na boca Que ela passou tini na minha orelha Eu ia filmar a lua lá pra vocês Olha lá a lua Quando eu fui filmar, Chiquinha fisgou Chiquinha deu uma fisgada aí, gente Que nem sabe onde a traíra foi parar E a traíra tá A vara da Chiquinha tá Tá com ímã pro lado da traíra, hein Não, escapou aqui mesmo, filho Cuidado aí Você vai afundar e vai entrar água na bota Vem pra cá A Chiquinha arrumou um buraquinho ali, gente A traíra tá tudo ali Só tá vindo na vara da Chiquinha Eita Já pegou três, escapou duas Vamos que vamos aí Pegar mais Epa, carregou a linha aqui Ó, gente, carrega Mas pesa demais na ponta E soltou essa Pichiquinha Ufa Olá, gente Dá aí na mão do pai Vou filmar pra vocês verem a vagalume Nossa, antigamente eu apanhava Num letro pra brincar Mas não pode fazer isso, não, tá? Olha o jeito que ela é aqui, ó Tá vendo? Linda, né? Aí lava a mão, Chiquinha Que ela solta um Ela solta um resíduo Olha aí, gente Olha que bonita Ela tem dois farolzinhos azuis E fica aceso Só acendo de noite Vai embora Quilo de vagalume, Chiquinha Vagalume Seu farol tá quase caindo na cabeça Minha filha Ajeita aí Se for ajeitar pra cima Aqui, ó Vamos lá Sem instrução do profissional, não Vem, não Aí, ó Olha o vagalume lá Então, ó Vamos lá E aí E aí E aí E aí Obrigado.